Dono de vários sucessos, aqui está para a alegria destas milhares de pessoas, este grande amigo da caravela e da Coca-Cola. Vamos receber o ídolo Paulo Sérgio! Eu te amo, eu te veneno, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te veneno, és para mim tudo, tudo que eu quero. Não adianta insistir, não vou deixar você partir. As nossas brigas sem razão, não são motivos para separação. Eu duvido que na vida, alguém viva só de união. No ciúme a gente briga, e é sinal que ainda existe algum amor no coração. E eu te amo, eu te veneno, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te veneno, és para mim tudo, tudo que eu quero. Não adianta insistir, e novamente volte a sorrir. Esqueça tudo que eu falei, o que você falou já esqueci. Veja só quanta besteira, nós falamos ao briga. Você diz que eu não presto, eu digo que te detesto, tudo coisa sem pensar. Pois eu te amo, eu te veneno, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te veneno, és para mim tudo, tudo, tudo que eu quero. Eu te amo, eu te veneno, és para mim tudo, tudo que eu quero. Eu te amo. Eu te amo.